Mãe Ensina-me a amar como tô, ó Mãe Ensina-me a aceitar a minha cruz Pois quero caminhar, quero caminhar Ó Mãe, vem providenciar Ó Mãe, ensina-me a lutar Pois quero junto a cruz me levantar Ó Mãe, quero silenciar Ó Mãe, não quero blasfemar Preciso aceitar a minha cruz Mãe, preciso de ti Ó Mãe, preciso descansar Em teu colo de amor É onde quero estar Mãe, ensina-me a amar como tô, ó Mãe Mãe, ensina-me a aceitar a minha cruz Pois quero caminhar Quero caminhar Ó Mãe, vem providenciar Ó Mãe, ensina-me a lutar Pois quero junto a cruz Pois quero junto a cruz me levantar Ó Mãe, quero silenciar Ó Mãe, não quero blasfemar Preciso aceitar Preciso aceitar a minha cruz Ó Mãe, ó Mãe, ensina-me a lutar Pois quero junto a cruz Pois quero junto a cruz me levantar Ó Mãe, quero silenciar Ó Mãe, não quero blasfemar Preciso aceitar Preciso aceitar a minha cruz Mãe, vem providenciar Ó Mãe, ensina-me a lutar Pois quero junto a cruz me levantar Ó Mãe, ó Mãe, ó Mãe Quero silenciar Ó Mãe, não quero blasfemar Preciso aceitar a minha cruz Ó Mãe Ó Mãe, ó Mãe